Olá, Librinha! Sejam bem-vindos, meus amores, ao canal Império do Tarot. Comigo, Cíntia Bernardes. E vamos agora para os nossos conselhos mensais para o mês de dezembro de 2018 para o signo de Libra, Sol, Lua ou Ascendente em Libra. Um beijo no coração de todos vocês que estiveram aqui o ano de 2018 todinho comigo. Você que acabou de chegar aqui no canal, se inscreva e venha participar também, que nós possamos estar juntos evoluindo, aprendendo e crescendo no ano de 2019, ok? E você que quer aprender Tarot, olha só, gente, 2019, com Júpiter aí no signo de Sagitário. Júpiter fala muito da nossa espiritualidade, é um ano muito legal para expandir a espiritualidade. E nada melhor, né, do que você aprender aí um oráculo. E o Tarot é maravilhoso, o Tarot ele nos ensina, é uma ferramenta de autoconhecimento, é um instrumento de cura, abre, expande a nossa intuição, né? Então é muito legal. E você que quiser conhecer, venha para o aprendertarot.com.br. O diferencial do meu curso é que temos dois grupos VIPs, um no WhatsApp e um no Facebook, e você recebe aí a minha mentoria durante um ano. É isso mesmo, você vai ter acesso direto comigo, tirar as suas dúvidas, né? E eu passo bastante conteúdo também extracurricular para os meus alunos. Vai ser um prazer ter você aqui comigo, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar aí todos os links dos meus cursos e também dos meus e-books que eu preparei para vocês com o maior amor e carinho. Dá uma olhadinha aí, bem na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá? Vamos lá, então, Librinha, 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 o que dezembro trará para vocês? Libra, Sol, Lua ou Ascendente, qual a mensagem para o mês de dezembro, para Libra? Libra tem a regência de Vênus. Qual a orientação? Quais as energias? Estarão aqui sobre a vida de Libra, qual a mensagem? Dezembro, dezembro, dezembro. Então, vamos lá, Librinha, a energia do mês de vocês, vamos ver qual. Uau, que incrível! Gente, foi a mesma carta que saiu, deixa eu ajustar essa câmera, a mesma carta que saiu para a Virgem, saiu aqui também para a Libra. Então, Libra, aguarde aí um mês muito movimentado, tá? Então, assim, muito trabalho. Se você está buscando recolocação, pode acontecer uma oportunidade bem rápida, então esteja preparado. Você que está buscando, né, então pode ser assim, ó, quero que você comece hoje, quero que você comece amanhã. E aí, né, que você não seja pego de surpresa, tá? Então, aqui fala de muita agitação e tome cuidado com brigas, impaciência, discussão. Então, é uma carta que também traz aqui resolução rápida para problemas, né? Então, não se preocupe porque, ó, atrás das nuvens vem aqui o sol brilhando com bastante força, trazendo clareza, trazendo entendimento para vocês, né? E afastando aí essa nuvem negra, afastando aí os problemas da vida de vocês. Mas é legal vocês ordenarem os pensamentos no sentido de não se deixar levar, né? Então, pode ser muita dúvida, pode ser aquela confusão na cabeça, aquela desorientação, tal. Tenta manter aí o equilíbrio que vocês, mais do que ninguém, né, sabem ter aí o equilíbrio em todas as áreas. Cuidado com discussões. Estamos aí com o Mercúrio Retrógrado até o dia 4 de dezembro de 2018. Então, muita coisa pode fugir aí, né, das nossas mãos, muita coisa imprevista. Então, se você, às vezes, tinha algo lá, né, tudo arrumadinho, uma viagem, uma reunião, as coisas estavam tudo acertadinha, definidinha, como vocês gostam, pode, né, dar aí uma revirada e ser cancelado, né, ou atrasar, ou ter algum problema. Então, gente, respira. É um período de análise, né, de avaliar as coisas, tá? E essa carta, ela fala também aqui de relacionamentos com pessoas diárias, leão ou sagitário. Então, se você se relaciona diretamente, pode ser família, pode ser no trabalho, né, pode ser aí um relacionamento afetivo também. Cuidado com aquelas briguinhas, sabe, aquelas coisinhas, assim, que você não sabe nem da onde que começou e nem por que começou e pode virar uma coisa grande. Então, busque aí o seu equilíbrio, principalmente até o dia 6 de dezembro, tá? Depois do dia 6 aí, as energias melhoram e as coisas vão voltar a fluir pra vocês com mais clareza. É um mês forte para o trabalho, é um mês aí legal também, né, pra você conquistar. Inclusive, pode acontecer aí a entrada de alguém na sua vida pra relacionamento amoroso, assim, de forma tempestuosa. Sabe o que eu lembrei agora, gente? Eu lembrei do Thor, batendo aquele martelão dele no chão, sabe? Não sei por que eu me lembrei disso agora aqui, falando de relações intempestuosas, olha só. Aproveita, né, pessoal? O pessoal que estiver aí buscando amor, gente, pode aparecer aí um arquétipo do Thor. Pensa que tudo... Ai, ai, ai. Só mesmo a deusa Vênus pra trazer um presentão desse, né? Vamos lá, vamos lá. É... Desafio... Até perdi o rumo, Libra. Esse Thor me fez até perder o rumo aqui da leitura de vocês. Vamos lá agora pra ver o desafio. Qual vai ser o desafio? Aquilo que vocês têm que prestar atenção, trabalhar, pra que tudo dê certo. Vamos aqui. Vamos aqui. A carta do chicote, Libra de Deus. Então, ó... Desafio de vocês, gente. Cuidado com... Cuidado aí com brigas, tá? Essa carta, ela fala de brigas, né? Explosões verbais, energias negativas. É um mês pra você se cuidar aí no espiritual, mas muito, muito, muito. Porque ela fala também de energias espirituais negativas. Então, é um mês pra você ter o domínio, domínio, tá? Tanto aí das suas emoções, né? Da sua vida, tudo bonitinho, tá bom? Não deixe aí ninguém te manipular, não deixe ninguém te obrigar a nada, tá? E aquilo que tava aí te trazendo problemas, sofrimento, dor, é o momento de você assumir o comando da sua vida, ok? E ordenar todas essas coisas, certo? Principalmente os seus pensamentos. Dê atenção aí aos seus pensamentos. Pelo amor de Deus, pensamento negativo, sai fora. Teve um pensamento negativo, substitui por um pensamento positivo, tá? E Libra, olha só. Isso aqui também fala, sabe de quê? Vai ser um mês aí, aonde vocês vão estar assim bombando, tá? E na sexualidade, ok? Vai tá aí bombando, viu? É isso mesmo. É isso mesmo. Relacionamentos com pessoas de Ares, Leão ou Sagitário. Pode, inclusive, pintar um relacionamento aí com uma pessoa mais jovem. Que você, né? Pode acontecer aí pra algumas pessoas, viu? Ares, Leão e Sagitário. Vocês vão estar atraindo muito essa energia fogo. Esse mês de dezembro, tá? E assim, tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que é muito descontrolado, acaba que é prejudicial. Então, tome cuidado nisso aí também, viu? Dê atenção a essa área sexual sua, tá? Resultado positivo. Ó, a carta do labirinto. Ainda bem que veio como resultado positivo, né? Porque o labirinto, ele fala daquele lugar onde a gente fica perdido. Onde a gente não encontra a saída, não acha a resposta, não acha a solução, né? E você fica lá dando voltas e acaba que cai no mesmo lugar. Então, circula, 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 se esforça, cansa, cai no mesmo lugar, nada acontece, não realiza nada, não percebe nada, não encontra nada. Então, como resultado positivo, essa carta, ela fala de você encontrando aí o caminho, encontrando as respostas, encontrando aquilo que você estava procurando ou que você estava precisando, tá? Mas pra isso, ó, é necessário vocês passarem por essas etapas que eu disse aqui. Observem, anotem, prestem atenção e trabalhem muito aí na vida de vocês, tá? Os conselhos aqui, o desafio, pra que vocês possam encontrar as respostas e encontrar aquilo que vocês estavam procurando. Então, assim, vocês vão achar o caminho, tá? Não se preocupem, vamos lá, amor. Amor, 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 amor para Libra que está em um relacionamento. Amor para Libra em um relacionamento. Libra em um relacionamento. Libra em um relacionamento. Uuuh, caramba, novo amor Libra. Hum, cara, que babado Libra. Hum, ó, vou explicar. Então, assim, você que está em um novo relacionamento, você que está em um relacionamento e as coisas não estão bem. Então, a carta das nuvens, ela fala, né, aquele relacionamento que não está te trazendo alegria. Então, você está sofrendo, é, muita briga, muita discussão. Gente, quando a gente não cuida, quando o negócio não está bom, né, pode aparecer aí uma nova pessoa que vai mexer com seus sentimentos. Pode acontecer. E também essa carta, ela fala, olha, é o momento de você, às vezes, né, renovar o seu relacionamento. Renovar aí, trazer um novo sentimento. Eu acredito que pode, a gente pode sim, é, se reapaixonar por alguém. Eu acredito. E tem mais, eu ia falar isso aqui, não falei, mas eu tenho que falar. Alguns casais estão aí com problemas sexuais no relacionamento, tá? Estão com problemas sexuais no relacionamento. Então, tente ajustar isso, tá? Dê atenção a essa área, viu? É claro que não são todos, mas, como o oráculo está mostrando e está uma mensagem muito forte, Então, vamos observar, invista mais aí, tá? Na sua vida sexual com o seu parceiro, ok? Vamos lá, Libra, Libra Solteiro. Libra Solteiro. Uau, olha aqui, vai achar um amorzinho, gente. Vai ser alguém aí que vai dar aquela química, uuuh, que você nunca teve antes, viu? Ó, isso poderá ser único. Você vai encontrar o amor e o parceiro que você procura. Então, olha só, tem aí um monte de cupido, viu, queridos? Você que está aí meio perdidão, né? Procura, 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 não acha nada. Dezembro pode te trazer aí esse presente, algo que vai ser muito único na sua vida. Muito bonito e muito especial. Adorei. Ai, que tudo. Vamos lá. Mensagem oráculo para Libra, para Dezembro. Libra, Dezembro. E aí, o Vira só está de olho, né? O Vira aqui, aí o Vira aqui. Fofa. O Vira é minha bruxinha do amor. Vou pôr ela aqui. E aí, o Vira, me diz aí, qual a mensagem para Libra, Dezembro, Dezembro de 2018. Qual a mensagem? Oráculo. Uau, olha aqui. Então, vem aqui a bruxinha, ela se chama Vudu Azul, tá? Então, ela fala o seguinte para vocês. Olha, Libra, tudo aquilo que você não tiver certeza, tá? Então, não tome decisões importantes. Não faça nada. Se você não tem 100% de certeza, não é o momento para você avançar. Você só vai avançar, tá? Naquilo que você tiver certeza para não arrepender. Porque todas as decisões, principalmente em relação ao relacionamento, ao amor. Às vezes, você está indo, vai, termina, não termina, não sei se eu gosto, se eu não gosto. Se você não tiver certeza, aí você vai lá, né, e termina, porque está nervosa, está com raiva, no momento de explosão, você vai arrepender, tá? Então, não é o momento para você tomar atitudes que você não tenha certeza. Então, essa fadinha, ela fala, olha, back off, recue, volte, não avance, tá? Só faça aquilo que você tiver 100% de certeza nesse mês. E a cor azul vai ser uma cor muito favorável para vocês. Então, usem bastante azul, todos os tons de azul. Ok, Librinha? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.